Quanta história macabra você já ouviu falar sobre entidades, espíritos e fantasmas, sobre coisas assustadoras, monstros? E quanta coisa foi dita a você que levou você a levantar barreiras ao mundo dos espíritos? Meu nome é Fábio Meira, eu sou facilitador de uma classe incrível chamada Conversando com as Entidades, e eu convido você para uma conversa diferente. Um espaço de inclusão do mundo dos espíritos, e eu tenho um convite especial para você hoje para participar de um têster introdutório, onde você pode receber um pouco dessas ferramentas, inclusive facilitar e tirar todas as suas dúvidas sobre entidades que ninguém falou para você até hoje. Para você que está buscando mais, e para você que escolhe sair do medo e se empoderar a saber o que você sabe. Gostou do convite? Vai ser nesse sábado no Espaço Atanahá, aqui na Zona Sul, perto do metrô Conceição, 17h30, é um presente meu para você, para que a gente possa expandir mais consciência e receber mais do presente que pode ser no mundo das entidades. Vamos lá?